Olá, amigos do Olhar TV, eu sou Miriam Mainardi, presidente da Cial e empresária do Lamo Supermercadista da rede Supermercados Baita Super. E hoje, aqui no espaço, empreendedora convite do Carlos, estou para falar um pouquinho das ações da Cial para este ano de 2023 e também um pouquinho dos meus projetos que vão acontecer e vão ser desenvolvidos neste ano. Uma das ações, que é novidade agora, de primeira mão aqui no Olhar TV, que a gente traz para vocês, é uma parceria que estamos construindo junto com o Sebrae. Então, neste ano, nós teremos uma vez por mês um consultor do Sebrae dentro da Cial para atender empresários, pessoas interessadas, com dúvidas, para irem lá buscar informação. E também, junto com isso, nós teremos uma formação continuada todas as terças-feiras à noite. Quem estará participando desse projeto, nós teremos 25 vagas. Então, será uma formação encantadora para alavancar os negócios de muita valia. A gente já viu todo o conteúdo programático, junto com esse trabalho de formação, vai ter também a consultoria dentro da empresa. Então, toda semana vai ter aquele momento de aula, de estudo e depois, durante a semana, a prática para trazer resultados aí para alavancar os negócios aqui dentro de Alvorada, principalmente de quem estiver participando. Temos também, agora, eventos que vão acontecer nos próximos dias, já, em março, só para as mulheres, que é um evento em comemoração ao nosso mês da mulher, né? Dia 8 de março, dia da mulher. Então, teremos com a Pedrita da 104 e Dedela e Tam, que estarão aqui em Alvorada para fazer um momento de network, de descontração e também de informação. Que esse é, também, um dos objetivos, sempre, que a gente busca dentro da Cial. E, durante o ano, teremos, também, eventos com palestrantes, palestrantes internacionais, de grandes nomes, também com a parceria do Sebrae. Parceria com a Lebes, teremos o Hotel Ebrebes, que estará aqui com a gente, com um jantar e palestra. Então, vai ser um momento único e que estamos com grandes expectativas. Teremos, também, palestrantes de grandes nomes, nomes internacionais, com parceria do Sebrae, que estamos conseguindo trazer eles. Então, tem muita coisa que vai acontecer aí, nesse ano. A Expo Alvorada, que está programada para início de outubro, que será, também, um evento de quatro a cinco dias. E, onde a gente espera um público grande, que venha participar. O local vai ser bem localizado, ali, naquele espaço, próximo ao Ginásio de Esportes de Alvorada. Então, nós teremos, tanto entretenimento, como feira de negócios, que vão acontecer. Hoje, a Acial, ela conta, também, com o Certificado Digital, que é um serviço que a gente buscou para trazer para as empresas, para facilitar. E, também, com valores bem acessíveis. Então, você que utiliza esse serviço, vale a pena conhecer. A gente tem no formato online, como, também, no formato presencial, para quem prefere estar, ir até o local, no Odiniciativo da Acial, que é bem localizado no centro de Alvorada. Ano passado, nós trabalhamos muito com os núcleos. Então, a Acial já vem, aí, com um grande tempo, com o núcleo dos contadores, que vem acontecendo esse trabalho. E, ano passado, a gente se formou, formou-se um núcleo muito forte, que é o núcleo das mulheres empreendedoras. E, agora, neste ano, a gente está buscando jovens empreendedores, para que tenha o núcleo dos jovens empreendedores. Então, você, que está iniciando como empreendedor, ou fazendo a sucessão da empresa, da família, ou assumindo, aí, alguma sucessão, venha participar, porque é um núcleo muito promissor. Você, que é mulher empreendedora também, vem participar do núcleo das mulheres, vem contribuir com as suas ideias, trocar experiência. E esse é um dos trabalhos que acontecem dentro da Acial, e que a gente acredita muito, porque é um momento onde que se troca a experiência de pessoas que estão com o mesmo foco, o mesmo objetivo. A Acial, ela é dividida em diretorias, e nós temos a diretoria de responsabilidade social. E essa diretoria, ela cuida diretamente do nosso projeto Pescar, que é um projeto que já tem há mais de 16 anos dentro da Acial, que formou, aí, muitos jovens. Então, ele trabalha muito focado com jovens que estão hoje em estado de vulnerabilidade, então, é buscado, escolhido, conversado com a família. E esses jovens fazem o processo durante um ano de estudo e trabalho. E é de transformação. Porque quem acompanha o projeto Pescar, que encontra os jovens ali no início do processo, e lá no final, você percebe quanto foi a transformação positiva deles. Então, é um trabalho que a Acial, que ela tem muito carinho, que é algo que ela entrega para a comunidade, para a sociedade. E todos também são convidados a participarem. Ele é um projeto que sobrevive de imposto de renda das empresas. Então, se você... Tanto pessoa física também, como pessoa jurídica. Então, você que paga o imposto de renda e quiser contribuir com esse projeto também, a gente está buscando parceiros. Este ano na Acial, nós teremos um evento, que vai acontecer mais no final do ano, que vão ser para destaque de empresas que oferecem qualidade. Então, nós faremos um trabalho de selo de qualidade Acial. E no final do ano, essas empresas estarão tendo reconhecimento, recebendo o selo. Então, você já fica atento, que daqui a pouco a gente vai liberar já esse novo projeto. Então, todas as empresas serão convidadas a participar, vai ter um checklist que vai ser analisado, vai ser avaliado, para que no final do ano você possa estar com o selo de qualidade Acial. Também aí é uma novidade que está chegando. E a Miriam? A Miriam, dentro do Baita Super, quais são os projetos? Então, este ano, eu busquei entrar para colocar alguns produtos digital no mercado. Então, eu lancei o e-book há poucos dias. E agora, em breve, eu vou lançar um curso, que é um curso digital, que pode ser acessado de qualquer lugar, desde que tenha aí uma internet, um celular, que pode ser acessado, como o e-book, que já está sendo comercializado. Então, dentro das minhas redes sociais, eu sempre coloco aí todas as novidades. E o intuito disso é a gente poder deixar registrado um pouquinho da tua experiência, né? Então, eu coloquei lá um pouco das minhas experiências. Eu até digo sempre que é os acertos e erros, porque a gente aprende, né? É no dia a dia, é com a experiência que mais a gente aprende. Eu falo que é a faculdade mais cara, né? A faculdade da vida. Então, eu coloquei lá coisas que eu fiz e que não deram certo. E outras ações que deram certo. E por que eu entendo que deram certo. E algumas opiniões muito particulares, né? Da forma com que eu trabalho, da forma com que eu gosto de fazer a gestão também. E tem o Instituto Mix, que agora é uma novidade, que eu, junto com a minha sócia, a Cat, a gente abraçou esse projeto pra Alvorada e trazer cursos profissionalizantes. O Instituto Mix tem mais de 200 cursos profissionalizantes. Então, são pra todas as áreas. Quando eu quero dizer quais são os cursos, eu falo assim, imagina um curso profissionalizante que o Instituto Mix oferece. Ele é muito completo, então, pra realizar aí muitos sonhos e ajudar jovens que estão se formando e se colocando no mercado de trabalho pra que possam ir com uma especialização conforme o sonho dele. Dentro do Instituto Mix, a gente também trabalha o teste vocacional pra ter um direcionamento, pra entender o que que esse aluno ele tá buscando pra vida profissional, pra ser o mais assertivo possível. E dentro do Instituto Mix, nós temos o EJA e temos também a faculdade, que é a UniBTA, que é uma faculdade online e semi-presencial. Também com uma lista enorme de cursos. Este é uma novidade que tá sendo lançada agora, essa semana. Então, também de primeira mão aqui no Olhar TV, eu já comunico. Vai ter pós-graduação, MBA. É bem completo. É pra entrar pra carreira profissional bem preparado. E esse é o briefing do que vai acontecer aí no ano de 2023. É do que já está acontecendo também. Mas, durante o ano, as ações vão acontecendo. Então, estão todos convidados pra irem acompanhando as redes sociais, o Olhar TV, que também está sempre parceiro aqui nos divulgando, né? Divulgando também o trabalho que acontece dentro da Sial. Pra que vocês estejam juntos conosco nesses projetos, nesse trabalho, que sempre um apoiando o outro a gente consegue alavancar mais ainda a nossa carreira profissional, os nossos negócios. E já agradeço ao Olhar TV pela disponibilidade de a gente poder estar aqui no Espaço Empreendedor. E o Carlos, que é o nosso parceiro, o Loiva também. E, em breve, estaremos aqui de volta com mais informações. E aí E aí Tchau.